E aí, pessoal? Tô aqui essa semana pra falar de um tema que é muito importante e que é problema de muitos alunos, que é como fazer pestana. Esse tema, muitas vezes, é tratado de uma forma equivocada, fazendo com que os alunos criem a concepção de que pra você executar uma pestana, você precisa fazer força demais. E isso é errado. Força demais no violão e não combina. Não combina em nenhuma hipótese, tá? Então, a pestana, ela tem... não é questão de força, é questão de jeito. Mas, às vezes, a pessoa fala comigo, professor, mas o que é jeito? O que você quer dizer com isso? O jeito é o seguinte, pra onde você vai direcionar a parte que você aperta a pestana. Por exemplo, você tem a pestana do Si menor. Vou dar um close pra câmera mais perto pra você poder observar melhor. Você tem a pestana, Si menor. Ok. Essa pestana, ela possui o dedo 3, o dedo 4 e o dedo 2, apertando aqui na frente. Ok. Qual a necessidade de você fazer força com a parte central do dedo, sendo que o dedo 3, o dedo 4 e o dedo 2 estão já apertando na frente dessa parte central? Pra que eu tô falando isso? Observa só. Se você fizer força com a parte central aqui do dedo, não vai fazer diferença nenhuma. Porque você já tá apertando na frente. Então, observe. Então, você vê que, realmente, se eu colocar o dedo lá ou se eu tirar ele, não faz diferença nenhuma. Porque eu já tenho outros dedos apertando na frente. E no violão, quando você tem dois dedos apertando a mesma corda, um anula o outro. Só vai soar o dedo que tiver mais na frente. Ou seja, mais perto da boca do violão aqui. Então, aqui vai o truque da pestana. Que, na verdade, não é nenhum truque. É uma questão de pensar um pouquinho e ver aonde que você tem que direcionar a força. Por exemplo, nessa pestana, em todas as pestanas que eu faço a partir da corda lá pra baixo, você não tem que fazer força com a parte central do dedo. Você só tem que fazer força com as extremidades do dedo. Ou seja, força com a nota mais grave e força pra fazer a nota mais aguda da pestana. Então, olha só. Eu só faço força com essa parte aqui, a parte de cima, e com essa parte aqui, que é a parte de baixo do dedo. Observe. Na parte central, eu não executo força nenhuma. No entanto, nas partes extremas, tanto de baixo quanto de cima. Isso permite que você possa fazer muito menos força. Porque você não tem que fazer força com o dedo todo. Você só tem que fazer força com as pontinhas do dedo. Então, isso facilita muito o processo de aprendizagem de pestana. Que aí, realmente, você pode falar. Não. Pestana não é questão de força. É questão de jeito. E esse é o jeito. Fazer força com as extremidades do dedo, porque os outros dedos já estão apertando na frente. Para as pestanas que são feitas na corda 6, ou seja, que usam todas as cordas, a mesma regra vale. Você não precisa fazer força com a parte do dedo que tem outros dedos apertando na frente. Por exemplo. Esses dedos já estão apertando aqui. Eu não preciso fazer força com essa parte do dedo, porque os outros já estão na frente. E não faz nenhuma diferença eu fazer força com essa região do dedo aqui. Porque você vai estar fazendo um esforço a mais e a sua pestana não vai sair melhor. Então, você coloca esses dedos. Aperta aqui em cima. E embaixo. Então, pestana, estou aqui para desmistificar. A pestana não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que ela é mal abordada. Mas, se você usar essas técnicas que eu estou te passando, com certeza você vai resolver o problema da sua pestana. Vai conseguir fazê-la mais limpa. E, principalmente, vai fazer a pestana com mais prazer. Quando aparecer uma pestana em uma música, você não vai ver isso como um problema. Então, agradeço a gentileza de assistirem meus vídeos. Peço que inscrevam no meu canal. Toda semana, vídeo novo a respeito de temas relacionados à música. E sempre um bom conversaíno. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. 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 E aí Obrigado. 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 Obrigado.